Voltei! Vocês acharam que eu tinha sumido, não é mesmo? Mas eu estou de volta! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Carol. E hoje eu vou falar como eu estou, aonde eu estou, o que está acontecendo, por que eu sumi aqui do YouTube. E quando, claro, eu vou voltar para o YouTube, não é mesmo? Então, seguinte, pega a sua pipoquinha ou a sua agunha. Eu já estou aqui com o meu chazinho pra gente conversar, porque tem muita coisa pra gente se atualizar. Vou atualizar vocês de muita coisa, porque, afinal de contas, fiquei fora do YouTube, o que é mais de um mês, né, gente? E, assim, com uma frequência mesmo, já faz uns três meses, vai? Eu acho que já faz por aí, né? E pra quem era constante, postava toda semana, né? Nosso lema aqui do canal é vídeo novo toda semana. Eu realmente falhei por aí e quero explicar o porquê tudo isso aconteceu, por que eu não voltei mais aqui no canal, falei que eu ia voltar, não voltei mais, comecei a viajar. E que loucura, gente! Porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui no YouTube não estão me acompanhando ainda lá no Instagram e estão perdendo muita coisa, tá? Porque já vou logo dizendo que o pessoal do Instagram tá bem atualizado. Mas não tem problema, eu vou atualizar vocês aqui, mas fica a dica. Quem quiser saber as coisas, assim, que estão acontecendo diariamente aqui comigo, vai lá pro Instagram que tem muita novidade, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ok? Mas vamos lá, então. Como estou? Eu estou bem, né? Eu estou bem, graças a Deus. Muito obrigada a todos que me mandaram mensagens, mandaram mensagem pro Jonathan quando eu não respondia também. É, tá tudo bem, graças a Deus, tanto comigo quanto com o Jonathan. O que aconteceu é que realmente eu já vou explicar tudo. Mas aonde eu estou? Bom, atualmente, neste momento enquanto gravo este vídeo pra vocês, eu estou no estado de Illinois, mais especificamente na cidade de Chicago. Não estão entendendo nada, né, gente? Como assim, cara? Você estava na Califórnia, aí foram pro Texas, o que aconteceu? Vocês estão do outro lado já dos Estados Unidos, foram parar em Chicago. Então, gente... Sim, estamos aqui em Chicago, já faz um pouquinho mais de um mês, essa cidade é incrível, ainda vai vir muito conteúdo, sem dúvida, aqui no canal, sobre essa cidade. E, sério, tem tanta coisa aqui que eu não sei como é, que não tem mais vídeos, assim, tem poucos vídeos até falando sobre Chicago, né? Mas, enfim, estou em Chicago, então, pra atualizar vocês, já faz um pouquinho mais de um mês. Estou amando a cidade, já adianto, assim, que essa cidade é realmente incrível, pegamos muita neve, está bem friozinho lá na rua, mas aqui dentro de casa está bem aquecidinho. Ainda não estamos morando, tá? Porque eu tenho certeza que vai ter comentário assim, mas como assim? Vocês se mudaram pra Chicago, como assim? Gente, ó, atualizando vocês, já faz uns meses aí que a gente não está mais em um estado específico, né? Não estamos mais morando no Texas, que foi o nosso último lar, né? O último estado onde a gente realmente morou, teve um apartamento, enfim, teve aquele aluguel fixo, né? Mas a gente não está mais, já faz alguns meses, tem um vídeo aqui no canal explicando o que que nos levou a fazer isso. Enfim, explicando um pouquinho mais sobre esse assunto, não vou entrar muito nele, porque já tem um vídeo explicando, vou deixar aqui, ou aqui no card, eu nunca sei que lado é, já estou há dois anos aqui, não sei que lado é. Enfim, está aqui no card pra você assistir, entender o que está acontecendo, caso você não saiba. Mas é isso, a gente já está aqui um tempinho, vamos ficar um pouquinho mais aqui também, porque a cidade é incrível, incrível mesmo, tem muita coisa pra ver, e eu já vi ela no inverno, agora eu quero ter a oportunidade de ver pelo menos na primavera, ou no verão, quem sabe? Então, quero muito ver essa cidade florida, e é isso, estamos em Chicago, agora. Mas Carol, o que está acontecendo? Por que você saiu? Então, gente, então, o que está acontecendo? Bom, aconteceram muitas coisas, eu não tenho como falar pra vocês em uma frase só, tudo que aconteceu na nossa vida, mas, assim, eu acho que tudo é um trabalhar de Deus, é um projeto de Deus, né, não posso deixar de falar dessa parte, e tem coisas que Deus dá oportunidade pra gente, e tanto nas coisas boas, quanto nas aprovações, os momentos não tão bons, mas que eu tenho certeza que é pro nosso crescimento, e tem um, tem algo a mais ali, sabe? E desde que eu fiz o canal, além de fazer ele, porque eu gosto da comunicação em geral, não é mesmo? Gosto de falar bastante, é, gosto de conversar com vocês, um dos intuitos do canal é realmente tentar ajudar mais pessoas, de uma maneira mais leve, assim, tentar ajudar no sentido de mostrar as minhas experiências, os meus erros, os meus acertos, né, é, o canal é sobre a minha vida, com certeza, o nome do canal é o meu nome, né, gente, então, eu não teria como ser diferente, mas eu também gosto de trazer muita informação, e vocês sabem disso, aqui no canal, inclusive, tem uma playlist onde eu trago muita informação sobre Estados Unidos, sobre outras coisas também, só que, entre tantas coisas que aconteceram na nossa vida, aconteceu um um up, uma mudança muito grande na nossa vida profissional. Vocês sabem que, eu já falei isso em outros vídeos aqui no YouTube, que o YouTube, ele não é a minha primeira renda, nem de longe, né, então, o que aconteceu, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo, é que eu, profissionalmente, me encontrei em uma outra área que eu não tinha nunca trabalhado, que é o marketing digital, inclusive, eu já falei aqui pra vocês, abertamente, sobre o primeiro curso, né, o primeiro método, na verdade, que mais me ajudou, óbvio que eu já fiz muitos outros depois daquele vídeo, mas foi o pontapé inicial pra eu começar nessa área. Então, se você também não sabe, quer mais saber mais sobre o marketing digital, sobre como trabalhar na internet, enfim, eu vou também deixar aqui no card pra você entender um pouquinho mais do que eu estou falando, mas, não é sobre esse vídeo, e o que aconteceu. Nos últimos tempos, né, eu vi que eu precisava focar mais no marketing digital, porque ele estava trazendo, assim, uma mudança muito grande na minha vida profissional, que eu nunca imaginei que eu teria, então, assim, foi um caminho totalmente diferente, né, de tudo que eu já tinha feito, enfim, na minha vida, e eu vi ali, realmente, uma oportunidade, pra mim, profissional, o Jonathan também está nessa área, então, foi algo que a gente viu, que a gente precisava se dedicar full time, mais tempo possível. E aqui no canal, o roteiro, a edição, a criação das Thames, que são as capinhas aqui pro canal, o SEO do canal, enfim, tudo aqui do canal sou eu que faço, gente, porque realmente é uma coisa que eu amo fazer, eu faço com muito amor, mas, não deixa de ser uma coisa muito trabalhosa pra mim, né, e como a gente está nessa fase de mudança, a gente não está sempre em nenhum estado, a gente quer também curtir, óbvio, né, o estado que a gente está, ah, então a gente foi pra Califórnia, a gente passamos em Las Vegas, aí a gente andou tanto, gente, a gente andou tanto, eu acho que agora a gente já está a mais de 20 estados aí nos Estados Unidos, não é um ranking, tá, de quantos estados a gente conhece, a gente só realmente está fazendo viagens pra lugares que a gente sempre quis conhecer, então, realmente, era um momento que a gente sentiu que a gente tinha que se dedicar profissionalmente, né, pra essa nova área que abriu aí de oportunidades que surgiram na nossa vida, e também, né, pra nossa sanidade mental, aproveitar cada lugarzinho que a gente passou, então, assim, tentei trazer conteúdos aqui pro canal, mas toda essa demanda de trabalho, e até de, assim, sossego pra minha cabeça, sabe, me demandou uma pausa aqui, né, me pediu socorro, minha cabeça pediu socorro, por favor, dá uma pausa aqui, sabe, no YouTube, que é onde realmente eu tenho muito trabalho fazendo tudo isso, e como eu falei pra vocês, não é algo que me sustenta, então, tem aquele peso, sabe, por mais que eu ame fazer isso, tem o peso de, tipo, nossa, mas eu não posso me dedicar tanto pra uma coisa que não dá tanto retorno financeiro, né, porque afinal de contas, somos imigrantes, estamos morando nos Estados Unidos, e temos conta em dólar, não é mesmo, galera? Basicamente, foi isso tudo que aconteceu, mas o que aconteceu na parte profissional? E aí, eu já deixo um gancho incrível pra algo que, muito legal, que surgiu neste tempo, né, eu já falei aqui pra vocês também no canal, né, que com o marketing digital eu ganhava em real na época que eu gravei, né, então, mostrei pra vocês os meus ganhos, inclusive, em uma das áreas que eu trabalho dentro do marketing digital em real e tal, só que nessa constante mudança e nessa área do meu trabalho, da minha vida profissional, eu comecei a ver que eu precisava fazer renda em dólar porque eu estava morando nos Estados Unidos, né, em minhas contas, né, seja de Airbnb, seja de passeios nas cidades, enfim, gasolina, tudo em dólar, então na conversão eu perdia muito e comecei a me dedicar muito, eu e o Jonathan, a gente focou demais, assim, no marketing digital, em como fazer renda em dólar, em dolarizar tudo isso, ele já tinha mais tempo, já estava fazendo há mais tempo uma renda em dólar, mas eu ainda não, estava engatinhando, a gente precisava fazer estratégias e começar a entender esse mercado para realmente ter resultados positivos na nossa vida financeira. Então foi isso que a gente fez, a gente se dedicou muito e assim, se você aí quer aprender, né, como trabalhar com isso, como trabalhar com a internet, como ganhar em dólar do Brasil, aguenta aí que em breve teremos novidades nessa área, vai ser incrível falar sobre isso com vocês, eu estou assim, ó, ai, eu estou louca para falar, mas eu ainda não posso, mas assim, o que eu posso falar é que vai vir algo assim que não estava nem nos nossos melhores sonhos, meu e do Jonathan, né, falar sobre isso algum dia ou ajudar dessa forma pessoas, como a gente acredita que a gente vai conseguir ajudar, então vai ser incrível, mas calma que eu vou ouvir mais atualizações para vocês nos próximos vídeos, quem sabe, não sei, em breve, em breve vocês vão saber do que eu estou falando, mas basicamente foi isso, nos últimos tempos a gente teve que focar realmente na nossa vida profissional, porque como tudo na vida, né, você está no Brasil aí, você não tem tempo para nada, só trabalha e vive final de semana, sei lá, é assim que a gente estava, só que a gente fazia o nosso horário e tal, tinha algumas diferenças, viajando em outros lugares e tal, mas tinha muita dedicação, sabe, a gente se empenhou demais nos últimos meses e realmente eu não teria como dar conta de estar aqui no YouTube com vocês e dar conta de todo o resto, então foi algo que eu tive que abrir mão por um tempo, mas por um tempo, não eternamente, né. Agora eu vou abrir um parênteses aqui para agradecer profundamente a todos que estão chegando na família, porque tem muita gente nova, eu fiquei muito feliz porque assim, eu parei, né, de postar aqui no YouTube, eu fui, eu recebo atualizações do meu celular e tal, né, e eu demorava para ver e tal, para ver como estava o canal e sempre que eu abri a abinha do YouTube tinham pessoas novas chegando aqui, sabe, novos inscritos, cara, isso não tem preço, é muito legal ver que as pessoas continuam chegando na família aqui, que essa família está crescendo e sem eu postar um vídeo, sabe, então eu fiquei muito, muito feliz, sejam muito bem-vindos quem está chegando agora na família, estou muito feliz mesmo de ter todos vocês aqui e espero corresponder todo esse carinho, também teve muita mensagem no Instagram, muitas pessoas correram lá e falaram, caralho, o que está acontecendo? aí vocês sabem que no Instagram eu respondo, embora às vezes eu demore um pouquinho ou bastantinho, mas eu sempre respondo, sempre tento zerar as mensagens e quando eu não respondia por um tempo, vocês iam lá e chamavam o Janta, Janta, o que está acontecendo com vocês e tal? Então foi muito legal, sabe, encontramos inscritos nesse meio tempo também, ao longo desses estados, então foram experiências tão significativas e maravilhosas e aqui vai o meu mais especial dos agradecimentos aos meus membros, a Giovanna, a Juliana, o Fabrício e o Judson, eu estou muito, muito feliz de ter essas pessoas na minha vida, eles são membros aqui do canal há muito tempo já, eles estão num grupo no Telegram comigo, não me abandonaram em nenhum minuto, sabe, estão sempre lá me mandando mensagem no Telegram, a gente troca uma ideia, é tão legal, tão especial, sabe, e eu sou muito grata, especialmente assim, a vocês, vou abrir um parênteses aqui, muito obrigada por todo esse apoio, sabe, quem é membro aqui do canal me apoia demais, vocês não imaginam o quanto, embora eu não viva, né, do YouTube, a renda que o YouTube me dá, é, uma boa parte é dos membros, sabe, eles dividem também essa parcela aí do valor dos membros, mas é algo que ajuda muito no crescimento do canal, então, de verdade, vocês não imaginam o quanto vocês me ajudam e ainda mais do que isso, é especial tê-los comigo, sabe, saber que tem pessoas que acreditam em mim, sério, isso não tem preço, não, nada que eu fale ou que eu faça vai poder expressar o tamanho da minha gratidão, ter realmente essas pessoas comigo acreditando em mim, sabe, me incentivando, sempre que eu tava lá tristinha, porque, sim, ficar fora do YouTube me deixou muito triste, tá, porque o YouTube realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer e tinha momentos que a gente fica meio pra baixo, né, é normal, eu sou um ser humano, então, vira e mexe, eu tava vendo as mensagens deles, eu via eles ali, sabe, comigo, comentando nos vídeos e falando, Carol, a gente tá com saudade, quando é que você vai voltar? Então, assim, sério, gente, maravilhoso, não tem preço de verdade, é, eu fiquei muito feliz, muito obrigada a todo o apoio que vocês me deram nesse tempo, foi muito importante pra que eu voltasse aqui, estivesse aqui hoje gravando, isso serviu de estímulo mesmo pra eu estar aqui. E por último, e não menos importante, é a pergunta que não quer calar, mas Carol, quando que tu vai voltar, mulher, pro YouTube? Porque, né, bem aqui aparece, fala tudo isso, atualiza a gente, fala que tá em Chicago, mas não diz quando é que vai voltar com os vídeos no canal. Então, galera, então, eu voltei, é isso, gente, estou aqui. Agora, nas próximas semanas, eu vou ajeitar tudo pra estar aqui presente, pelo menos, toda semana, com certeza, né, mas não sei ainda se eu vou conseguir voltar com três vídeos na semana, mas veremos, veremos. Mas farei o possível, tá, pra estar aqui toda semana agora e aumentar essa frequência, né, pausa dramática pro chazinho. Mas aumentar essa frequência porque eu sei que tô, né, pecando aí, mas é algo que eu quero fazer sim, já consegui equilibrar um pouquinho da parte profissional. Também, a gente vai ficar um tempo a maior aqui em Chicago, então isso facilita bastante na produção de conteúdo, porque a gente não tá na loucura, na estrada e tal, então eu tô mais tranquila. Quero muito a ajuda de vocês agora com uma coisa, para aí, tá, presta atenção do que eu vou falar agora, porque o negócio é sério. Comentem aqui quais os conteúdos que vocês querem ver aqui no canal, tá, pode ser da vida, da minha vida, pode ser da minha vida, pode ser em relação à cidade, pode ser em relação à cidade, mas também pode ser em relação ao país inteiro, porque eu vejo que muitas coisas que às vezes até eu pesquiso pra saber dos lugares que eu quero ir, dos estados que eu quero ir, das cidades, enfim, muita coisa não tem na internet, a gente não gosta da internet, não é mesmo? Então, assim, até tem um ou dois vídeos, mas a gente quer mais conteúdo, eu me vejo nessa situação, entendeu? Então, eu vi que aí tem uma falha aí, né, que a gente precisa saber mais sobre os lugares, então fiquem à vontade. Quer saber sobre aluguel? Bota aqui embaixo sobre aluguel e qual estado, qual cidade. Quer saber sobre segurança? Coloca ali também. Quer saber sobre, sei lá, qualquer coisa. O que vocês querem saber? Me falem, botem aqui embaixo nos comentários que eu vou ler minuciosamente. Uau, essa palavra. Minuciosamente, cada comentário, vou colocar meu coraçãozinho ali pra vocês saberem que eu, né, eu li e vou responder, né, na medida do possível, conforme forem os comentários. Mas, de verdade, eu vou levar muito em consideração os comentários deste vídeo aqui. Então, que susto, eu não... Nossa, ficou meio estranho, né? Tipo, parece que os outros eu não me dou bola, mas não é isso. Vocês entenderam, né? Então é isso, gente. Voltei, estou de volta, YouTube, então me aturem agora, daqui pra frente, estarei aqui toda semana. Gente, eu falei, né? O vídeo vai ficar longo, já vi, agora nos minutos. Mas é isso, eu não podia só vir aqui, do nada, começar a gravar que nem uma louca aqui em Chicago. Inclusive, eu já gravei uns vídeos aqui em Chicago bem legais. Logo, eu vou mostrar pra vocês, mas eu não podia só tocar eles aqui, vocês iam ficar tipo, ih, menina, ela tá em Chicago, mas ela não tava aí no Texas e na Califórnia. Entendeu? Vocês iam ficar muito bugados, então eu decidi que eu ia vir aqui e explicar tudo. Mas foi isso. Acho que eu expliquei tudo, se eu não me expliquei alguma coisa, me perguntem, me mandem mensagem aqui nos comentários. Me sigam no Instagram, tá? Não percam mais nenhum minuto aqui. Vão lá, corram lá pro Instagram, porque eu sempre tô lá, diariamente, todo dia eu faço stories, todo dia eu falo com vocês, então façam parte daquela família também. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica nesse botão inscrever-se e que ele deve estar vermelhinho pra você, clica nele, ele vai ficar cinzinha e do ladinho tem um sininho. Aí clica nesse sininho e coloca assim, todas, que é pra você receber todas as notificações sempre que eu postar um vídeo. Embora às vezes o YouTube não avise, vamos acreditar que ele vai te avisar, então clica ali em todas, ativa o sininho das notificações pra você sempre receber em primeira mão os conteúdos aqui do canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido as atualizações de hoje. Ai, que saudade. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!